Evento o tipo Galadiner nebe realiza o si Raya Iven nebe no dar cerimônia ida batimoron hotu inclui ema estrangeiro nebe festeja tinanfon o família ia Timor-Leste. Raya Iven dadau nebe faan ambilete ba ema hotu nebe hakar actuir evento Galadiner o folin dolar americano atus ida cada ema no VIP dolar americano atus ida limanulu cada ema ida. Ceremonia Galadiner ne se acompanha o si artista Timor-Lensira no artista Raya Iurhanesan mos fetafon Timor-Leste Chris Dayanti. Evento ne ne tipus Galadiner ou jantar de gala nebe acompanha mos o artista conhecido Timor-Lensira no Chris Dayanti. La os hanesan concerto bambain nebe itamai rona música e hotu fahemalo. Galadiner o concerto batruane la hanesan. Galadiner ne e especial servis o si entrada até final o servidor profesional sira. Concerto bambain tamatui o hamri clona musica to hotu fahemalo. Se enhetam facilidade mesmo bem multi-netmos lae. Animação nos artistas conhecidos Timor-Lensira, anesan Tony Pereira, Anitumatus, Marvi, Gerson Oliveira, Izu Mausoko, Lola Korea, Ian Kaji, Diva Chris Dayanti, Amora Lemus, Coco Stick Band, Voldemort Band, Ovid 16, All About Life, O Magician Russell. Non dice again e anima ho dan samus. Ionki eka wengyan hateten raya even hakarak valoriza artista rai laran no bele motiva sira atu dia glutan iha futuro. Primeiro turismo los ya, ita halohanosa konduita kanta, ita ni artista kanta ini, minima ini di frenu si Atambua, Kupang, ya labile dok ya, labile ita hanungin dok, Atambua, Kupang, Bali, NTT, bele, Mai Timor. Saya makhlakunya si Tony Pereira, Anitumatus, ita ni artista legend Timor-Lestenia. Sira konduita haloh konsertu ya jeli, siremus pilih mahinin, haloh, ita ni turismuus. Ne ituan. Depo sita po valor ba artista. Po valor artista makhida agora amin lawanane. Ida ta, tambah amin henduin agora covid. Covid-19 ni hallo emak, dan lu emak primeru labile ba sayo balir, posye timor. Oh, emak idemus sentibaruk, sentibaruk tambah seda, tambah tau covid. Emak amin henduin, nusamak amin hallo eventu idem, idemih hansang opsang, idemih hansang opsang idem. Eventu pasti barak ya di lelaran. Mabe amin ya hushiraya eventu idem, ipsang idem. Hase ni maluk sirah kemang, sentibaruk kemang, bela hola tiket, ngelih hamutu ka amin, happy happy ho amin. Gala diner, ita rona pos musikasi itani artista lelaran, ho gestar kristiayanti. Ceremonia ne se realiza iha hotel fortuna iha lorong tolu nulu resenida fulan dezembro, ha hu hu si tuku hitu tot tuku hat madrugada. Dadaun ne emahirak nebe sosawana bileti ba eventu ne hamutu nain rua nulu resen lima. Novati nebe, comissan organizadora prepara ba ema nain atus walu maikraik. Almeida dos Santos, Zoniku Pinto, Ziamen. Almeida dos Santos, Ziamen.